Oi, galera! Tudo bem, aqui é o Renato e uma cena da English Experience com a nossa 12ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso é focado em leitura e interpretação de texto e que também você consegue aqui encontrar o áudio, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho para você poder baixar, e o PDF, igual esse que você está vendo aí na tela. Está vendo esse PDF que tem esses textos, que tem essas atividades aí? Porque, afinal de contas, quando você complementa a leitura e interpretação de texto e trabalha também o seu listening, você acaba indiretamente melhorando o seu speaking. E a gente sabe que o que todo mundo quer é o quê? Falar inglês fluente. Então, é como se fosse uma grande engrenagem, várias engrenagens. Para você chegar na fluência, você precisa desenvolver uma série de habilidades. E aqui, nessa aula, você vai trabalhar uma dessas habilidades, uma dessas habilidades que é você ler, interpretar, entender realmente o que está ali naquele texto. Ah, moleque, mas eu quero para fala. Isso vai me ajudar? Vai, meus consagrados, vai te ajudar também, porque numa conversa no dia a dia, você precisa ouvir o que a pessoa está falando e precisa também entender o que ela está falando. Então, interpretação, ela está aí presente no nosso dia a dia. A gente fala de leitura porque a leitura é onde você consegue esmiuçar aquilo ali, você consegue aprofundar um pouquinho mais ali naquelas análises. Mas essa interpretação, ela também ocorre aí no dia a dia, você falando verbalmente. E como eu disse, só reforçando mais uma vez, você encontra aqui para baixar esse material, PDF e MP3. É só você ver aqui na descrição do vídeo, tem alguns links lá, procurar baixar o material dessa aula, alguma coisa assim. Dá uma procurada lá que você vai encontrar. E lógico, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixa esse joinha maroto aí no vídeo para então eu ficar motivado, eu ficar feliz a gravar ainda mais. Essa é a minha segunda aula, eu não sei quantas aulas eu vou gravar. Vou gravar 15, 20, 30, não sei. Vai depender aí dos likes de vocês. Mas sem mais delongas, bora para o que nos interessa. Eu só vou dar um zoom aqui, nesse... Opa, cadê a mãozinha? Ih, não vai ter mãozinha aqui não? Só vou dar um zoomzinho aqui, pessoal, para ficar melhor para vocês assistirem aí. Isso, beleza. Beleza, então o título desse texto é Your Favorite Movies. Os seus filmes favoritos. E aí ela pergunta Qual é o seu gênero favorito de filmes? Então, qual é o seu gênero favorito de filmes? Qual é o... Acho que é essa a tradução, né? A melhor tradução seria essa. Qual é o seu gênero favorito de filmes? E aí depois, Tell Us. Nos conte. Beleza, então aqui a gente vai ter alguns personagens e o primeiro personagem é a Eva, ou Eva, que tem 12 anos de idade. My Favorite Movies are Horror Movies. Ok, e aí ela fala... My Favorite Movies are Horror Movies. Então, o meu filme favorito são os filmes de terror. Movies. I watched Jaws when I was seven and I didn't sleep for a week. Então, eu assisti Jaws. Eu esqueci o nome desse filme. Dei uma pesquisada aqui e lembrei. É o filme Tubarão. É um filme antigo, né? Mas beleza. E aí ela fala que ela assistiu esse filme e... Quando ela tinha sete anos e ela não dormiu por uma semana. Gente, e agora eu fui observar que aqui tem a foto do Tubarão, né? Eu tava pensando que era aquele filme, cara, que eu tô deus lembrar o nome. Que tem o Dig Sol lá. Enfim, acho que eu vou cortar essa parte. Se não cortar, fica aí essa trollagem que eu mesmo fiz comigo mesmo. Mas depois disso, eu queria assistir filmes de terror o tempo todo. Unfortunately, infelizmente, my friends, meus amigos não gostam, don't like horror movies. Não gostam de filmes de terror. Movies. Last weekend, I invited my friend Ashley to watch The Thing on DVD. Last weekend, na semana passada, I invited my friend Ashley. Ashley, eu convidei a minha amiga Ashley to watch, pra assistir The Thing, a coisa, on DVD, no DVD. It's from the 1980s. Então, ele é, no caso, o filme, The Thing, é dos anos 80. Então, observa como que fala os anos 80. 1980s. E aí você bota o S no final. E ele é, no caso, o filme, é muito assustador. Esse really, com esse sentido, de muito. Scary. But she didn't want to watch it. But she didn't want to watch it. Mas ela não quis assistir ele. Ou melhor, se a gente fosse fazer um português mais bonitinho, né? Mas ela não quis assisti-lo, né? Assistir o filme. It. She only likes cartoons. She only likes cartoons. Ela só gosta de desenhos, né? Doze anos de idade também, né? A gente vai assistir o filme, porque é muito, né? E a gente vai partir para o próximo, que é a Jessie. Jessie, 14. I love science fiction movies. Ok. Jessie, 14 anos. I love science fiction movies. Eu amo filmes de ficção científica. Movies. I love all the Star Wars movies. And I watched one for the first time, when I was three. Beleza. Então, por exemplo, ela fala. I love all the Star Wars movies. Eu amo todos os filmes do Star Wars. And I watched one for the first time, when I was three. A few months ago, alguns meses atrás, my friends and I, meus amigos e eu, assistimos, I saw and I saw. Nós, no caso, né? Nós assistimos Avatar. Avatar. Ok. The special effects. Então, os efeitos especiais were awesome. Foram, estavam incríveis ou foram incríveis. And I thought, e eu achei, the story was great. E eu achei que a história era ótima. Ou foi ótima, né? Depende um pouco aí de como você quer traduzir. Great. Did you know that there are three more Avatar movies planned for 2016, 2017 and 2018? Pois é, né? Isso não aconteceu aqui. Porque ela tá falando o seguinte. Did you know that... Você sabia que there are three more Avatar movies? Você sabia que existem mais três filmes de Avatar planejados para 2016, 2017 e 2018? A gente tá em 2021 e não rolou aí. Eu acho que esse material que a gente desenvolveu é de 2015, 2016. É... 2015, isso. Então, não teve filme de Avatar em 2016, 2017 e 2018. Acho que agora vai rolar só em 2022, né? Até por causa da pandemia. Então, não rolou. 2018? I can't wait. I can't wait. Eu não posso esperar, eu não aguento esperar, né? Com essa ideia assim, nossa, velho, eu quero logo isso. Não aguento esperar mais. Mais ou menos assim que a gente falaria em português, é. Ok, vamos pro próximo, então. Elena, 43. My favorite movies are musicals. And I think the best of all is West Side Story. Ok, então, ela... Elena, 43 anos. E aí ela fala... My favorite movies are musicals. Os meus filmes favoritos são os musicais. And I think the best of all is West Side Story. E eu acho que o melhor de todos é esse filme aí, que eu não sei que filme é esse, cara. Não sei que filme é esse. Enfim, prosseguimos. Story. The story is so sad at the end. And the first time I saw it, I cried for hours. Ó, the story is so sad at the end. Então, a história é tão triste no final. And the first time é só. E a primeira vez que eu vi o que eu assisti, que eu assisti it, né? Que eu assisti ele, no caso, o filme. I cried for hours. Eu chorei por horas. But it's about love. Então, mas ele é sobre o amor, no caso, o filme. Which is important to us all. O que, o qual é importante para todos nós. O qual quem? O amor, né? And the music is fantastic. E a música é fantástica. I didn't watch Greece when I was a child. My parents didn't like the movie. I didn't watch Greece when I was a child. Eu não assisti Greece. Esse filme é conhecido, bastante conhecido no Brasil, né? When I was a child. Quando eu era criança. My parents didn't like the movie. Meus pais não gostavam do filme. Movie. But I watched it in secret when I was a teenager. And... But I watched it, mas eu assisti ele, o filme, o Greece. In secret, é em segredo, when I was a teenager. Quando eu era adolescente. And now, e agora, some of its songs. E agora, algumas de suas. Esse E aí está falando suas, que é no caso do filme, né? E algumas de suas músicas are my favorites. São as minhas favoritas. Eu frequentemente escuto músicas na noite. De noite. Mas o meu marido e os meus filhos sempre saem da sala, né? Do quarto onde ela está aí. Gente, então é isso. São esses três textos que a gente tem aí. Falando sobre os gêneros de filmes favoritos, né? E o que a gente tem agora para fazer são esses exercícios aqui. Bem, o que eu recomendo para vocês? Se for possível, baixe esse PDF, se não for possível, dá pausa aí na aula. Copia essas perguntas ou só responde. Mas o importante é você responder para você garantir a fixação do conteúdo, entende? Então, coloca em sua cabeça para pensar, lê o texto de novo. Enfim, isso vai te ajudar a responder. E esse é o objetivo, né? Não só você ficar assistindo a aula, mas você também trabalhar a sua mente, o seu cérebro, para você poder realmente garantir o máximo da aprendizagem. Então, dá pausa e busca responder aí. Bem, então bora lá. Acreditando que você deu pausa e tentou fazer as atividades, eu vou responder aí com você. O primeiro está aí, ó. Read the text, lê o texto, escreva Eva, Jesse ou Helena next to the sentence. Então, próximo nesses espaços aí, né? As frases. Então, ele vai te dar uma frase e você vai falar se essa frase se refere a Eva, Jesse ou Helena. Ó, letra A. This person's friends like different move genres. Então, os amigos dessa pessoa gostam de gêneros diferentes, de filmes. Então, quem é essa pessoa que tem amigos que gostam de gêneros diferentes? É a Eva, né? Ela que tem os amigos que gostam de outros tipos. Letra B. Ó, this person can't watch her favorite movies with his or her family. Essa pessoa não consegue assistir os seus filmes favoritos com a sua família. Quem é a pessoa que não consegue? As pessoas saem de perto na hora. É a Helena. O marido e os filhos saem de perto na hora, coitada. C. This person started watching his or her favorite movies as a very young child. Essa pessoa começou a assistir os seus filmes favoritos quando era muito jovem. Quem é essa pessoa? Tudo bem, aqui é por eliminação, né? A Eva e a Helena já foram respondidas, então só a Jessie, beleza? Então, esse é o número 1. Bora para o número 2. Ele vai pedir aí para você... Deixa eu só limpar aqui. Número 2. Read the text again. Answer the questions with full sentence. Então, é para você responder com a resposta completa, né? Cheia mesmo. Vamos lá, o exemplo já está feito. Which movie did Eva see when she was seven? Qual filme que a Eva assistiu quando ela tinha sete anos de idade? Então, aí você vai responder isso completo. She saw Jaws. Então, não é só você colocar lá Jaws, né? Responde completo. She saw Jaws. Porque essa é uma forma de você também treinar um pouquinho. Vamos lá. O exemplo já está feito. Bora para o número 1. Quando que ela convidou a sua amiga Ashley para assistir a coisa? Ó, she invited her friend last weekend. Então, ela convidou a sua amiga para assistir na semana passada. Número 2. Who did Jessie avatar with? Com quem a Jess assistiu Avatar? Ó, he saw Avatar with his friends. Então, ele assistiu Avatar com os amigos dele. Três. What did he like about the movie Avatar? Então, o que ele gostou em relação ao filme Avatar? Ó, he liked the special effects and the stories. Vocês podem... A resposta de vocês pode estar um pouquinho diferente, tá, pessoal? Não tem problema, não. O negócio é você transmitir a ideia. Se a ideia foi transmitida, você pode responder isso de diversas formas. Número 4. Número 4. Why did Elena cry after the West Side Story move? Então, por que que a Elena chorou depois do filme West Side Story? Por quê? O que que levou ela a chorar? Because it was very sad at the end. Porque no final foi bem triste, né? Deixou ela meio baqueada. Número 5. Why did she watch Grace in secret? Por que que ela assistiu Grace em segredo? Her parents didn't like the movie. Porque os pais dela não gostaram do filme. Então, essas são as respostas da atividade 2. E a atividade 3, como vocês já sabem, é um pequeno parágrafo que você vai escrever. Aqui tem algumas sugestões de como você vai poder desenvolver o seu parágrafo, algumas ideias a partir dessas perguntas aí você pode desenvolver. E o que eu recomendo é, faça o seu parágrafo, posta aqui nos comentários, que eu vou escolher algumas pessoas pra poder dar um feedback, corrigir, falar o que tem que melhorar, se tá certo, se tá errado, beleza? Então, só vou ler aqui pra você, pra explicar como é que é, e você desenvolve e depois manda aqui nos comentários que eu te ajudo. Ó, describe a movie you know very well. Então, descreva um filme que você gosta muito. It can be a movie you like or don't like. Então, pode ser um filme que você gosta ou que você não gosta. Write a text about it in three paragraphs. Use the plan below. Então, escreva um texto em três parágrafos. Então, você observa que a voz já começou a crescer. São três parágrafos. E aí você vai usar o plano abaixo. Então, primeiro você vai falar sobre o filme, about the movie. Qual é o filme, qual é o gênero do filme, sobre o que é a história e qual o ano que se passa. Passado, presente, futuro, você vai falar mais ou menos um ano aí. O segundo parágrafo, você vai falar com quando você viu o filme. Where did you see it? Onde você estava e com quem você assistiu. E por último, a sua opinião sobre o filme. O que você achou da história? Os atores eram bons? E would you like to see a similar movie? E você gostaria de ver um filme similar a esse? Então, são esses três parágrafos aí que você vai escrever, você vai desenvolver as suas ideias. Então, faz isso. Coloca nos comentários que eu vou te ajudar a selecionar algumas pessoas aí para poder responder, para poder dar um feedback aí em relação ao parágrafo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Fui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.